Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, pelo amor de Deus, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe é um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail, ddmeanoitestories.gmail.com. Porque, quem sabe, a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. E se você está 100% perdido no nosso cronograma de dezembro, durante todo esse mês eu fiz dois vídeos por semana, exceto por essa semana, dia 28, e esse sim será o nosso último vídeo do nosso especial de Natal 2022. Mas, só para lembrar, eu vou entrar de férias e eu só volto no dia 18 de janeiro, e aí a gente começa novamente toda a nossa programação normal. Mas eu já estou falando demais, então, chega de falar e vamos para o caso de hoje. Thomas Donald Bruce McArthur, mais conhecido apenas como Bruce McArthur, nasceu no dia 8 de outubro de 1951, no bairro de Lindsay, em Otário, no Canadá. Ele foi criado em uma fazenda perto de Woodville, que fica na região da cidade de Cowarta Lakes. E além de ter uma irmã, os seus pais também cuidavam de algumas crianças problemáticas de Toronto, e geralmente eles ficavam cuidando de 6 a 10 crianças ao mesmo tempo. O que definitivamente devia ser um grande desafio, porque é muita criança, mas aparentemente eles tiravam de letra e eram conhecidos pela cidade, pela área, por terem uma boa reputação. Porém, enquanto a mãe de Bruce era uma irlandesa católica, o seu pai era um escocês protestante, ou seja, muitas brigas, muitas discussões. E com isso, Bruce geralmente ficava ao lado de sua mãe, só que o seu pai não gostava muito disso. E o pai dele era um cara extremamente rígido. Então, como uma forma de puni-lo, ele começou a zombar do próprio filho. Não sei exatamente qual era o motivo, mas aparentemente era por conta da sexualidade dele. Acontece que desde criança, Bruce sempre soube que ele gostava de meninos, que ele era gay, só que ele morava em uma zona rural muito pequena, onde existia um preconceito gigantesco, não só na zona rural, como em todos os lugares. Afinal, 1960, 1970, era uma fase difícil. E por motivos óbvios, Bruce nunca falou pra ninguém sobre a sua sexualidade, mas ele achava que seu pai tinha percebido e por conta disso, usava desse fato pra simplesmente humilhá-lo. O que é nojento e ridículo. Ele chegou a frequentar uma escola de apenas uma sala, que ficava nos arredores de Woodville, e esse tipo de escola é bem comum em áreas rurais, onde não se tem muita criança, então não tem a necessidade de existir em várias salas e várias turmas, como vemos em cidades grandes. Nessa época, Bruce era conhecido por tentar ser o queridinho da professora, porque ele era basicamente o X9, sempre denunciando que os outros meninos faziam de errado como uma forma de ser aceito em algum lugar, já que parece que as outras crianças o isolavam. E além disso, ele também era conhecido por sempre vencer os concursos de canto, e aparentemente ele cantava muito bem. Mais tarde, ele foi transferido para a Fenelon Falls Secondary School, que ficava na cidade ao lado, e foi lá onde ele conheceu uma menina chamada Janice Campbell. Os dois se formaram na mesma época, em 1970, e eventualmente eles começaram o relacionamento. Assim que ele saiu do ensino médio, ele começou um curso de dois anos de negócios, e após se formar, se graduar nesse curso, ele e Janice, que estavam com 23 anos de idade, se casaram, lembrando que Bruce era gay. Então, infelizmente, ele não se casou por amor, e sim porque ele achava que aquilo era o que deveria ser feito. E o mais triste ainda é que naquela época, muita gente fazia isso. Vocês vão perceber ao longo do caso aqui, eu vou contar pra vocês, eu vou falar sobre outras pessoas que faziam a mesma coisa, apenas por medo de não serem aceitos em uma sociedade extremamente preconceituosa. Em 1973, ele começou a trabalhar em uma loja de departamentos bem grande, chamada Eton, que ficava em um prédio no centro de Toronto, que mais tarde foi demolido para a construção do shopping Eton Center, e na mesma época estava sendo formada uma vila gay na rua Young, entre as ruas Church e Willisley, com diversos bares e pubs específicos para a comunidade LGBTQIA+. E se até hoje em dia existe enorme preconceito com a comunidade, imagina em 1970. Só pra vocês terem noção, era literalmente um crime até 1969, em Toronto, você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. E além disso, saiam nos jornais falando o quão errado isso era, que era um absurdo, que era nojento. O que não, não é nojento é você ser preconceituoso e você não aceitar as pessoas serem que elas são, e amar quem elas querem amar. Mas, infelizmente, esse preconceito é extremamente importante para o caso de hoje, porque por conta dele, muitos assassinatos aconteceram, sendo que poderia ter sido impedido muito tempo antes. Mas, continuando. Em 1978, Bruce parou de trabalhar na Eton e começou a trabalhar como vendedor ambulante para a empresa McGregor Socks, onde ele fazia parte de ir nas lojas de departamento e fazê-los comprar as meias para vendê-las ali, nas lojas grandes. E mais tarde, ele se tornou representante de mercadoria para a empresa de roupa chamada Stanfields. Na mesma época, o pai de Bruce foi diagnosticado com tumor cerebral e foi enviado para uma casa de repouso. E uma coisa que chateou muito o Bruce foi o fato de que a sua mãe, ao invés de ficar ali com o seu marido, né, dando apoio, etc e tal, ela foi embora com outro homem. Ela se apaixonou por outro homem e meio que começou ali um relacionamento. E exatamente por conta disso, porque ele ficou tão chateado com sua mãe e ficou com pena do seu pai, ele acabou criando uma relação muito forte com ele, né, antes eles tinham uma relação bem estremecida, porque o seu pai era rígido, não parecia gostar muito do filho, mas agora, vendo que ele o estava apoiando e que estava do lado dele, eles criaram uma relação realmente bem forte. Mas, infelizmente, em 1978, a sua mãe morreu de câncer e em 1971, o seu pai também morreu. Em 1979, Bruce e a sua esposa se mudaram para uma casa na Ormond Drive, na cidade de Oshawa, e em 1981, nasceu a primeira filha do casal, chamada Melanie, seguida por um filho chamado Todd. E agora que estavam com a família completa, em 1986, a família decidiu comprar uma casa ainda na mesma cidade. Nessa época, a família frequentava a igreja todas as semanas, certinho, tudo perfeito, e Bruce começou a trabalhar muito, porque isso era uma forma que ele havia encontrado de manter a sua mente ocupada, para que ele não ficasse pensando nos seus verdadeiros sentimentos. Porém, em 1990, ele começou a ter relações íntimas com outro homem, e como ele viajava bastante por conta do trabalho, ele começou a ver ali que tinha como ele viver sua vida sendo um homem gay, e sem que as pessoas o olhassem de forma esquisita, ou julgassem por isso. Agora, ele conseguia ver a possibilidade de realmente ser quem ele queria ser, e amar quem ele queria amar, porque ele havia visto que outras pessoas também faziam isso, e estava tudo bem. Então, após um ano, matutando, vendo como ele contaria para sua esposa, ele finalmente tomou coragem e se assumiu para ela, e eu não sei exatamente como isso funcionou, mas eles continuaram juntos, casados e morando na mesma casa. Em 1993, Bruce acabou perdendo o emprego, e com isso a família começou a entrar ali em problemas financeiros, mas calma, esse não era o único motivo. Acontece que o seu filho, que agora era um adolescente, chamado Todd, começou a enfrentar algumas questões legais após ele começar a ligar obsessivamente para mulheres desconhecidas e começar a falar coisas extremamente obscenas para elas. E com isso, porque esse tipo de situação gasta muito dinheiro com advogados, com fiança, com qualquer outro tipo de coisa, os seus pais tiveram que hipotecar a casa em 1997, no mesmo ano, Bruce e Janice se divorciaram, e em 1999, eles tiveram que declarar falência. Logo em seguida, Bruce decidiu voltar para Toronto, porque em Osha, ela não tinha uma comunidade gay, e ele precisava desse apoio, continuar se descobrindo e continuar seguindo sua vida. E assim que se mudou, ele passou a frequentar a Vila Gay, como eu falei para vocês mais cedo, ficava entre as ruas Church e Whittlesley, e alugou um apartamento na Don Mills Road, além de já estar em um relacionamento de 4 anos com outro homem. E a esse ponto, ele estava vivendo a sua vida dos sonhos, onde ele poderia ser quem ele era, sem se preocupar com o julgamento dos outros, e estava em um relacionamento muito feliz, muito agradável, estava dando tudo certo, mas eventualmente ele e o seu namorado acabaram terminando o relacionamento, porque parecia que o Bruce queria uma coisa mais séria, enquanto o outro cara não queria, ele queria curtição, queria aproveitar a vida, mas eles continuaram tendo uma relação muito boa, eles continuaram sendo amigos e continuaram morando juntos. Nessa época, ele estava começando a trabalhar como paisagista durante o dia, e pela noite, na época de Natal, ele era o próprio Papai Noel em um shopping local chamado Edging Court Mall. Mas infelizmente, com o tempo, o Bruce ia descobrir que ele também tinha um lado mais violento. Em 2001, Bruce acabou conhecendo um homem chamado Mark Henderson, que trabalhava como garoto de programa em um bate-papo online, eles ficaram conversando, saíram algumas vezes, e então no dia 31 de outubro, Halloween, Mark o convidou para ir à sua casa para que ele pudesse ver sua fantasia, e quem sabe criar a própria fantasia deles. Só que quando o Bruce entrou no apartamento, ele entrou em um surto de raiva do nada, tipo literalmente do nada, e então ele pegou uma barra de metal e começou a bater em Mark sem parar. Depois disso, ele foi embora, como se nada tivesse acontecido, e quando o Mark recuperou a consciência, porque felizmente ele sobreviveu a esse ataque, ele ligou para a emergência e foi levado para o hospital St. Michael. E só para vocês terem noção, o ataque foi tão violento que ele tinha vários ferimentos na cabeça, no rosto, chegando a precisar de pontos e também seis meses de fisioterapia. Eu não sei como que aconteceu se Mark chegou a denunciar Bruce, mas, de qualquer forma, no dia seguinte, Bruce foi até a delegacia e confessou tudo. Só que ele disse que ele não se lembrava do que havia acontecido, para ele tinha sido como se ele tivesse tido um apagão, e quando ele acordou, ele encontrou o Mark na frente dele coberto de sangue, mas, ao invés de ajudá-lo e ligar para a emergência, ele foi embora. E por conta disso, desse ataque violento, ele recebeu apenas 729 dias na prisão. Quer dizer, esse era o tempo que ele deveria ficar preso, mas o procurador da coroa leu os relatórios psiquiátricos e de pré-sentença de Bruce, que diziam que ele tinha baixíssimo risco de fazer algo parecido novamente, porque ele era um homem de família, um cidadão muito bom na comunidade e que não tinha nenhum histórico criminal anterior a esse. O que eu não preciso nem dizer para vocês é que isso basicamente não diz nada. Já vimos vários casos onde a pessoa não tem nenhum histórico, mas sempre começa de algum lugar, não é mesmo? E com Bruce, definitivamente, esse não seria o seu único crime. Na verdade, daqui para frente, só pioraria. E como o Mark, infelizmente, ficou tão traumatizado com toda a situação, ele não conseguiu dar um testemunho sobre o trauma que ele recebeu, e junto a isso, muitos acreditavam que como o Bruce não se lembrava do que ele havia feito, como parecia ter sido realmente um insulto repentino, eles acreditavam que isso poderia ter sido um efeito de uma mistura de medicamentos que ele estava tomando, sendo que um deles era um anticonvulsivante com nitrato de amila, que na verdade é um relaxante muscular que geralmente é utilizado antes de relações íntimas. Mas além disso, ele também estava tomando medicamento para a depressão, porque assim que ele se assumiu para a família que ele era gay, tem aquele choque inicial e isso fez com que ele ficasse depressivo e começasse a ter acompanhamento psiquiátrico. Por conta disso, Bruce não cumpriu a sua sentença na prisão, ficando apenas em prisão domiciliar. E após o primeiro ano, ele passou a ter um toque de recolher de seis meses, e por fim recebeu três anos de liberdade condicional. E na época, ele também foi proibido de frequentar a área de Church Wellesley, a não ser que ele precisasse trabalhar ali ou ir a alguma consulta médica, receber uma ordem de restrição de 10 metros da casa e trabalho de Mark, e também não podia mais passar tempo com garoto de programa. Além disso, ele também foi proibido de possuir armas de fogo por 10 anos, de comprar, portar ou consumir substâncias ilícitas sem receita médica, e teve que enviar o seu DNA para um banco de dados e, por fim, foi obrigado a receber aconselhamento psicológico e psiquiátrico para controle de raiva. Mas, aparentemente, tudo isso acabou sendo revogado com o tempo, e parece e também não tenho certeza que o seu histórico foi deletado. Em 2002, Bruce começou a entrar em sites de encontro para homens fetichistas em BDSM, onde o seu perfil dizia que ele estava procurando por homens submissos, e logo em seguida ele também se registrou em outros sites de relacionamento, como por exemplo, o Grindr. Desde 2007 ou 2008, ele passou a morar em um apartamento em Leeside Towers, em Torncliffe Park, que é um bairro habitado principalmente por imigrantes e que fica a apenas 5 quilômetros de distância da Church Wellesley, mais conhecida como a Vila. Em 2011, ele criou uma conta no Facebook onde postava bastante sobre a sua vida noturna, com várias festas, viagens e shows, e a esse ponto ele já tinha se tornado 100% parte da comunidade LGBTQIA+, e frequentava todos os bares da região, mas algumas pessoas sabiam sobre o seu lado mais violento e explosivo. No mesmo ano, ele chegou a conversar com um amigo chamado Robert James e disse a ele que um certo dia ele foi expulso de uma cafeteria, e com isso ele ficou com muita raiva e chegou a derrubar tudo que estava no balcão, pratos, copos, enfim. Mas, no meio da conversa, o Robert decidiu dizer a ele que muitas pessoas o aconselharam a ficar longe de Bruce, porque ele era muito violento, e também que ele chegou a ouvir várias histórias bem pesadas. Obviamente, com isso, o Bruce ficou pistola, ele ficou com muita raiva, e começou a gritar com o Robert, dizendo que todo mundo adorava inventar histórias sobre ele, e também que ele, Robert, era igual a todo mundo, que simplesmente achavam que ele era louco. Acredito eu que depois disso, eles nunca mais falaram. Só acho. Um outro homem chamado AJ Khan, que era o dono de um restaurante que Bruce frequentava praticamente todos os dias. Na verdade, AJ até o considerava como um amigo, porque ele estava lá sempre, então eles ficavam conversando, batendo papo, etc. E, um certo dia, Bruce chegou lá sozinho, sendo que normalmente ele estava acompanhado de um outro homem, que aparentemente era o seu namorado. Então, quando Khan perguntou a ele onde estava esse homem, Bruce disse que ele tinha viajado de férias. Porém, Khan disse que havia visto esse homem literalmente no dia anterior, e com isso, Bruce fez o quê? Ficou com muita raiva, começou a gritar com ele, e nunca mais voltou no restaurante. Do nada. Como eu falei pra vocês, Bruce estava trabalhando com um paisagista autônomo, e ele já tinha a sua própria empresa, chamada Artistic Designs. De acordo com um colega, que já havia instalado fontes de água em três dos seus projetos, ele o descreveu mais como jardineiro, que trabalhava com uma pequena van repleta de ferramentas antigas. Ele também disse que ele sempre estava acompanhado de um homem branco mais velho, e também de um ajudante, que geralmente era um ajudante por dia, não era sempre a mesma pessoa, ia variando bastante, mas eles sempre eram do Sudeste Asiático ou do Oriente Médio. E assim, Bruce tinha uma lista gigantesca de clientes, ele realmente era muito conhecido pelo seu trabalho, aparentemente ele fazia coisas incríveis nos jardins, ele deixava o jardim de todo mundo perfeito, incrível, e todos os seus clientes eram por recomendação, o que é melhor ainda, porque não é aquela coisa de boca a boca, então fica uma coisa mais orgânica e confiável. E a maioria dos seus clientes eram mulheres mais velhas e ricas, que o consideravam charmoso. Em 2014, o seu filho, Todd, foi condenado a 14 meses de prisão por fazer mais ligações inapropriadas para diversas mulheres, mas ele foi libertado sob fiança, e com isso foi obrigado a ficar com o pai em seu apartamento em Toronto, e ele também teve que passar a ajudá-lo no negócio de paisagismo. E em uma certa noite, um dos amigos de Todd foi visitá-lo na casa do pai, na casa de Bruce, e então quando ele foi no banheiro, ele ficou bem surpreso quando ele viu que tinham várias fotos de homens pelados, coladas na parede. E assim, pelados, pelados, e com eram as mães. De acordo com ele, todos esses homens pareciam ser da Índia Oriental, e quando ele conversou com Todd sobre isso, ele disse que o seu pai conhecia todos eles. E na manhã seguinte, Bruce riu bastante sobre a situação durante o café da manhã. Mas, tem uma coisa. A esse ponto, Bruce McArthur já era um serial killer. Para a surpresa de todos, o local que ele escolhia para escolher as suas vítimas era exatamente a vila. Ele costumava trair os homens para o seu apartamento, sendo todos imigrantes que ele sabia muito bem que não seriam dados como desaparecidos, ou que simplesmente e infelizmente a polícia não daria a mínima. Depois disso, ele os estrangulava com uma barra de metal ou uma corda até que eles estivessem mortos. Mas, não acaba por aí. Após os assassinatos, ele fazia, praticava necronia, que é basicamente o uso de um cadáver para o prazer pessoal. E depois, ele tirava fotos de suas vítimas mortas com uma forma de lembrança para que depois ele pudesse ver as fotos e praticamente reviver tudo. E, por último, ele precisava descartar os corpos. Para isso, ele desmejava os corpos de suas vítimas. E como ele tinha acesso a várias propriedades, porque ele era um paisagista, ele enterrava as partes em diversas propriedades dos seus próprios clientes. como todas as suas vítimas, eram exatamente pessoas que frequentavam bastante a vila gay. Toda a comunidade começou a perceber que tinham pessoas desaparecendo do nada, e pessoas que todo mundo gostava, ou que tinham algum relacionamento, ou que pelo menos já haviam visto em algum canto. Então, eles começaram a fazer reclamações para a polícia. Porém, como eu falei para vocês, naquela época tinha muito preconceito. E como esse preconceito era voltado para a comunidade LGBTQIA+, e com os imigrantes, nenhum desses casos foi levado a sério. Tipo zero. Nada. A desculpa que a polícia dava era, nossa, eles fugiram, ou eles se mudaram, foram para outro local, voltaram para o país de onde eles vieram, ou simplesmente estavam na casa de algum conhecido. E era isso. Até que, finalmente, em novembro de 2012, o Serviço de Polícia de Toronto chegou a criar uma força-tarefa chamada Projeto Houston, que começou a investigar o caso de desaparecimento de um homem chamado Skandarad Navaratnam, mais conhecido apenas como Skanda, que desapareceu no dia 6 de setembro de 2010. E, na verdade, essa investigação, esse projeto só foi criado após um homem publicar em um site de canibal, porque, sim, existe esse tipo de site, que ele havia matado e comido um homem. Pois é. Skanda nasceu em 1970, em Sri Lanka, e era o sétimo filho de seus pais, sendo quatro deles homens. E ele foi descrito como um homem muito apaixonado pela natureza e pela sua preservação, e até chegou a ser preso por conta do seu ativismo, onde foi torturado algumas vezes. Quando ele se mudou para o Canadá, ele decidiu que queria trabalhar o máximo que ele conseguia para poder enviar dinheiro para sua família e ajudá-los financeiramente. E apesar de ele ter chegado em Toronto sem ninguém, completamente sozinho, não demorou muito até ele fazer vários amigos, ele realmente era bem popular, porque, de acordo com seus amigos, ele tinha ali uma personalidade muito magnética, era muito difícil ficar longe dele, então foi muito fácil, foi super tranquilo, e rapidamente ele sentiu que ele pertencia à nova cidade. Então, quando ele desapareceu após sair de um bar com um homem desconhecido, imediatamente seus amigos ficaram preocupados e relataram seu desaparecimento. Mas, como eu falei, a polícia não levou o caso a sério, e praticamente os seus amigos tiveram que fazer toda a investigação até 2012. Inicialmente, os investigadores até acreditavam que Scanda tivesse alguma ligação com o assassino Luca Magnotta, visto que ele também era do Canadá, mas como não tinha nenhuma evidência que apoiasse essa teoria, essa teoria meio que foi descartada. Em junho de 2013, a Força-Tarefa chegou a identificar dois outros casos de pessoas desaparecidas na mesma área, que eram os casos de Abdu-Bassir Faise, ou apenas Bassir, e o de Mahid Kahan, mais conhecido apenas como Hamid. Assim como Scanda, Bassir e Hamid eram imigrantes de meia-idade de origem sul-asiática que desapareceram da Church e Wellesley entre 2010 e 2012. Bassir nasceu no Afeganistão, e de acordo com seus amigos, ele foi descrito como um homem feliz. Em 1999, ele se casou com uma mulher, mas como a situação estava difícil no Afeganistão, eles decidiram se mudar para o Canadá e passaram a morar em uma cidade chamada Brampton, onde Bassir passou a trabalhar em uma empresa de pintura. Acontece que a sua esposa não sabia que ele era bissexual, então ele vivia meio que uma vida dupla, onde ele passava o dia com a esposa, e durante a noite ele ia até a vila para se encontrar com outros homens. E na verdade, ele pretendia sim contar para sua esposa e para toda sua família, mas ele estava esperando seus filhos ficarem mais velhos, para que a situação fosse um pouco mais fácil de aceitar e de continuar vivendo a vida sem que aquilo acabasse se tornando um problema, porque infelizmente, em muitas famílias, isso sim se torna um problema. No dia do seu desaparecimento, ele se encontrou com um amigo em um bar, e depois eles saíram e se despediram, então Bassir foi em direção à sua casa, mas ele nunca chegou lá. E por conta disso, no dia seguinte, a sua esposa imediatamente relatou seu desaparecimento. Rami também nasceu no Afeganistão, e após casar, ele e a sua família se mudaram para o Canadá como uma forma de tentar melhorar a vida, por conta dos eventos que estavam acontecendo no Afeganistão na época. E apesar de vir de uma família bem rígida, ele foi descrito como um homem muito feliz. E depois de casar com a sua esposa por muitos anos, eles acabaram se divorciando, e só depois disso que ele se redescobriu e percebeu que, hum, ele gostava de homens. Um tempo depois, experimentando a sua nova descoberta, ele começou um relacionamento, e os dois acabaram morando juntos em um apartamento. mas, por conta de todo o preconceito, ele manteve a sua sexualidade em segredo para toda sua família. Em outubro, ele viajou com sua família, e quando eles voltaram, o seu filho percebeu que ele não falava e não viu seu pai há uma semana, então ele decidiu ir até seu apartamento, e ao entrar lá, ele encontrou o pássaro que o seu pai tinha dentro da gaiola, sem comida, sem água, sem nada. E imediatamente ele sabia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Com isso, lá foi ele na delegacia relatar o desaparecimento, e novamente a polícia não deu a mínima. E pasmem, mas após uma denúncia anônima, Bruce chegou a ser questionado sobre os desaparecimentos de Skanda e Hamid no dia 11 de novembro de 2013. Nessa denúncia, a pessoa chegou a dizer que ele já havia tido um relacionamento com Skanda e que ele já havia visitado Hamid. Ou seja, ele tinha conexão com duas pessoas desaparecidas. Mas, obviamente, Bruce negou qualquer envolvimento com os casos. De acordo com ele, ele conhecia sim Skanda, eles eram amigos e frequentavam bares juntos, conversavam bastante, mas que não, que eles não tinham nenhum relacionamento. E em relação a Hamid, ele disse que só conversou com ele apenas uma vez, quando ele o contratou para fazer um trabalho em sua empresa de paisagismo, e apenas foi isso. E como os policiais não tinham nenhuma evidência que ligasse Bruce aos assassinatos, ou melhor, aos desaparecimentos, eles tiveram que liberá-lo. E apenas o fato de ele conhecer ambos não significava muita coisa, porque praticamente todo mundo da vila se conhecia. Por conta disso, por conta da falta de evidências ou pistas que levassem ao paradeiro dos homens, o projeto Houston acabou sendo encerrado, e o caso desses homens permaneceu um mistério, pelo menos por algum tempo. Como nós sabemos, vários serial killers começam a cometer alguns erros com o tempo, e com Bruce não seria diferente. As suas vítimas sempre eram imigrantes que não conheciam muitas pessoas na área, e que não tinham um local fixo para morar, casa, nada disso, e que ele sabia que a polícia estaria 100% nem aí. Mas, dessa vez foi diferente. No dia 26 de junho de 2017, um homem chamado Andrew Kingsman desapareceu no bairro de Cabbage Town, sendo visto pela última vez na área do seu apartamento, na Winchester Street. E dois dias depois, no dia 28, os seus amigos começaram a perceber que ninguém falava com ele há um certo tempo. Então, um de seus amigos, chamado Ted Healy, junto com alguns outros amigos, foram até o seu apartamento, e não tinha nada, nenhum sinal de Andrew, praticamente como se ninguém estivesse ali há dois dias. E, além disso, o seu gato, que tinha 17 anos, estava sem comida e sem água. Imediatamente, os seus amigos sabiam que tinha alguma coisa errada, porque eles sabiam que Andrew nunca deixaria o seu gato sozinho dessa forma, sem ninguém para cuidar dele. Então, eles relataram seu desaparecimento para a polícia. E, por algum milagre, eles realmente levaram o caso a sério. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam que isso seja porque Andrew era um homem branco. Acontece que Andrew era muito conhecido em sua comunidade, assim como em toda a comunidade LGBTQIA+, e seu desaparecimento não passou nem um pouco despercebido. De acordo com todo mundo que eu conhecia, ele era um homem estável e muito responsável, que nunca iria para lugar nenhum sem avisar aos seus amigos ou familiares, e eles tinham uma vida muito ativa nas redes sociais. Então, no final de julho de 2017, foi criada uma nova força-tarefa, chamada Projeto Prisma, que foi criado focado no caso de Andrew e de um outro homem chamado Selim Essen, além de procurar qualquer ligação com os outros desaparecimentos que haviam sido investigados no projeto Houston. Na mesma época, um dos amigos de Andrew, chamado Greg Downer, chegou a criar uma página no Facebook para ajudar na investigação, e realmente ajudou bastante. Ele chegou a criar uma reunião na comunidade para que ele pudesse conversar um pouco sobre o caso, e a própria polícia estava nessa reunião, e eles chegaram a explicar como funcionaria a força-tarefa, e também agradeceram por toda a ajuda que eles estavam recebendo. Mas, o medo de existir um serial killer perseguindo as pessoas na área de Church e Wellesley cresceu ainda mais no dia 29 de novembro, quando o corpo de uma jovem chamada Tess Rich foi encontrado pela sua própria mãe em um beco apenas quatro dias após o seu desaparecimento. E no dia seguinte, a polícia anunciou que o corpo de uma mulher trans chamada Allura Wells foi identificado após ela ser encontrada em agosto em uma ravina de Rosedale. E então, com uma forma de tentar acalmar os nervos das pessoas que estavam em pânico por motivos óbvios, o chefe de polícia, chamado Mark Saunders, chegou a dar uma coletiva de imprensa no dia 9 de dezembro, onde ele disse que o caso de Tess Richie e Allura Wells não estavam conectados com o caso de Andrew Kingsman e Selene Essen. E com isso, as investigações continuaram. O Projeto Prisma era supervisionado pelo sargento detetive Michael Richmond e liderado por Hank Insignal, que serviu no esquadrão de homicídios por mais de 13 anos e tinha sido designado para o Projeto Houston por seis meses. Além deles, também tinha um oficial da Unidade de Crimes Sexuais e seis oficiais da Divisão 51 da Polícia, sendo três que já haviam participado também do Projeto Houston. E não demorou muito até que eles encontrassem uma pista crucial para a solução desses crimes. Acontece que enquanto a polícia estava vasculhando o apartamento de Andrew para ver se eles encontravam alguma coisa, alguma pista, eles realmente encontraram. Andrew tinha um calendário preso na geladeira e no dia 26, que foi exatamente o dia que ele desapareceu, tinha o nome de uma pessoa. Tinha o nome Bruce. Além disso, eles também conseguiram as imagens da câmera de segurança do prédio de Andrew e viram que naquele mesmo dia ele entrou em um veículo vermelho. Apesar de não dar direito para ver a placa do carro, até mesmo o motorista dava para identificar que o carro era um Dodge Caravan de 2004. Com isso, os investigadores pegaram os registros de quantas pessoas tinham esse tipo de carro em Toronto e eles chegaram à lista de mais de 6 mil pessoas. O que parece muito, né? Porém, eles tinham o nome Bruce. Ou seja, eles só precisavam descobrir quantos Bruce'as tinham aquele exato tipo de modelo de carro. E para a sorte deles, só tinham cinco. Mas além disso, só tinha um que tinha realmente o modelo de 2004. Que era ninguém mais, ninguém menos do que o Bruce McArthur. Só que a esse ponto, Bruce, que não era besta nem nada, já havia vendido a van. Então, os investigadores tinham a missão de encontrar essa van, obviamente, sem que o Bruce soubesse. Um tempo depois, no dia 3 de outubro, dois policiais foram até uma loja chamada Don's Auto Ports, que ficava na cidade de Cortez, em Ontario, mais especificamente a 70 quilômetros de Toronto. E enquanto procuravam pela van, eles conversaram com o proprietário da loja, chamado Dominique Vetter, e ele confirmou que tinha sim comprado uma van exatamente igual no dia 16 de setembro. E mais, ele ainda deu as imagens das câmeras de segurança desse dia, que mostravam Bruce visitando o local. Mais tarde, após analisarem o carro, foi encontrado vestígios de sangue, que mais tarde foram confirmados como sendo de Andrew Kingsman e Selim Asen. Agora, eles tinham a evidência extremamente forte, eles tinham várias coisas, só que ao mesmo tempo, eles não queriam arriscar e acabar, tipo, deixando o Bruce saber que ele era um suspeito, e com isso, ele se livrar das evidências, enquanto eles procuravam mandados de busca. Então, eles decidiram colocar uma vigilância 24 horas em Bruce para ver todos os seus passos, os mínimos detalhes de tudo que ele fazia no seu dia, e foi então que eles descobriram que ele tinha um cliente, e esse cliente deixava que ele usasse a garagem dele para guardar todos os seus materiais. E quando os detetives descobriram isso, eles foram até a propriedade que ficava no bairro de Leyside, e com o auxílio de cães farejadores, eles deram a vasculhada, mas não encontraram nenhum resto humano, e para continuarem de olho em Bruce, eles instalaram a câmera na garagem. Depois disso, no dia 5 de dezembro, a polícia conseguiu mandar de busca para o seu apartamento, mas, novamente, eles não queriam que ele descobrisse sobre isso, então eles foram, quando ele não estava em casa, e imagine uma cena de filme de ação. Os detetives lá, entraram no apartamento de boa, começaram a fazer um download do disco rígido do seu computador para ver o que eles achavam ali, quando eles receberam a ligação dos outros investigadores, dizendo que o Bruce, que nunca voltava para casa nesse horário, estava voltando. E, para o desespero deles, eles não tinham conseguido fazer nem metade do download, então eles tiveram que sair dali com o que eles tinham, que não era muito, mas era uma quantidade legal de informações. Até o dia 8 de dezembro, eles já haviam entrevistado 62 testemunhas, e já haviam conseguido 28 autorizações para mandados de busca e apreensões. E, então, em janeiro de 2018, quando o disco rígido do seu computador foi analisado à procura de arquivos excluídos, foram encontradas diversas fotos de todas as suas vítimas já mortas, que, como eu falei para vocês, era algo que ele fazia para guardar de lembrança. E se antes existia alguma dúvida de que ele era responsável por todos os desaparecimentos, agora não existia mais. E, com isso, a vigilância em cima dele foi reforçada, e eles receberam a ordem de que, se eles vissem Bruce com algum homem sozinho, entrando em seu apartamento, ele deveria ser preso imediatamente. Lembrando que ele não fazia a menor ideia de que ele havia começado com uma pessoa de interesse, e que ele havia evoluído para o principal suspeito do caso. Ou seja, ele estava fazendo tudo o que ele fazia, normalmente. E, finalmente, no dia 18 de janeiro, a equipe de vigilância viu Bruce entrando em seu apartamento com um outro homem, que era um homem um pouco mais jovem do que os outros desaparecidos, e eles sabiam que agora eles precisavam agir o mais rápido possível. E, por incrível que pareça, ao invés de invadirem o seu apartamento, eles bateram na porta, o que eu achei bem educado. E, mais surpreendente ainda, foi que o Bruce abriu a porta, tranquilamente, e, com isso, os investigadores entraram e foram até o quarto, que ele já sabia onde ficava, e encontraram aquele homem que havia entrado com ele, amarrado na cama. E, apesar de estar extremamente assustado e com medo de toda a situação, ele não estava ferido. Esse homem, que foi referido apenas como John, havia se mudado para o Canadá apenas cinco meses, e ele era casado e tinha filhos, mas não havia se assumido para a família ainda. E ele havia conhecido o Bruce em um aplicativo de relacionamento, e, depois disso, eles começaram a se dar muito bem, se viram várias vezes, e todas as vezes tinha sido normal, sem esse surto de violência. E, de acordo com o John, ele percebeu, assim que ele entrou no carro de Bruce, que tinha uma coisa errada, alguma coisa estranha, porque ele sempre achava normal, tranquilo, só que, dessa vez, ele estava meio que nervoso e perguntando se alguém sabia que ele estava com ele, ou se alguém o estava esperando em casa, coisas desse tipo, que são extremamente suspeitas. E, como vocês devem imaginar, quando a notícia se espalhou de que a polícia havia capturado o serial killer que estava aterrorizando a cidade de Toronto há anos, todo mundo ficou super aliviado. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ficaram bem chocadas, porque, quando elas viram a imagem de Bruce no jornal dizendo que ele era um serial killer, eles perceberam que eles o conheciam, eles eram amigos dele, conhecidos, vizinhos, ou até mesmo clientes. E isso deve ter sido um choque gigantesco, porque essas pessoas deixavam Bruce entrar em suas casas, em suas propriedades, sem problema nenhum, e o viam como um cara alegre, trabalhador, e adorado pela comunidade. O que, com certeza, deve ter sido insano. No mesmo dia que ele foi preso, a polícia começou a executar mandados de busca em cinco propriedades que estavam associadas a Bruce e ao seu negócio de paisagismo, sendo quatro em Toronto e uma propriedade a norte de Madoc, em Ontario. Três propriedades das cinco receberam suas casas rapidamente, mas a polícia criou um interesse bem grande na propriedade de Leyside. A busca nessa propriedade foi estendida até os seus arredores e teve o auxílio de cães farejadores e membros de uma equipe de busca e salvamento bem pesada. E no dia 29, a polícia anunciou que havia encontrado os restos mortais desde o lado de pelo menos três pessoas em duas dos doze grandes potes de plantas que haviam sido apreendidos. E embora os restos mortais ainda não tivessem sido identificados, a polícia conseguiu juntar evidências o suficiente para acusar Bruce McArthur de três acusações adicionais de assassinato em primeiro grau nas supostas mortes de Mahir Caham, conhecido como Hamid, Sourish Mahmood, que havia desaparecido em 2015, e Dean Lizawake, que era um morador de rua que nunca foi dado como desaparecido. No dia 8 de fevereiro, a polícia anunciou que havia encontrado restos mortais de mais três pessoas ainda na propriedade de Leyside e que haviam conseguido identificar os restos mortais de Andrew Kingsman através de impressões digitais. Em seguida, os investigadores passaram dias vasculhando no apartamento de Bruce, onde eles acreditavam que os assassinatos tinham acontecido e após quatro meses essas buscas terminaram. No fim, eles conseguiram encontrar mais de 18 mil fotografias e 1.800 itens, incluindo itens das vítimas, e toda essa busca, tanto da propriedade de Leyside quanto do apartamento, se tornou a maior investigação forense conduzida pelo Serviço de Polícia de Toronto. No dia 23 de fevereiro, Bruce foi acusado de um sexto assassinato em primeiro grau em relação ao assassinato de Skanda e os seus restos mortais e o Gister Rush de Mahimudi foram identificados por meio de seus registros dentários. No dia 11 de abril, ele foi acusado de um sétimo assassinato em primeiro grau em relação ao caso de Bacir Faisi e no dia 16 foi acusado de um oitavo assassinato que era de um homem chamado Kirush Nakumar Canal Garatnam que na época do seu desaparecimento estava sob ordem de deportação e por conta disso não chegou a ser dado como desaparecido. E acredita-se que ele tenha sido assassinado entre 3 de setembro e 14 de dezembro de 2015. Mais tarde, uma fonte policial chegou a dizer para o jornal National Post que Bruce tinha conseguido se manter fora dos holofotes, longe do radar da polícia porque ele sempre tinha pseudônimos anônimos, nunca ficava em locais onde tinham câmeras de segurança e também sempre fazia ligações com telefones públicos. E ele também disse que o Serviço de Polícia de Toronto chegou a criar uma lista com 15 casos arquivados que poderiam estar relacionados a Bruce McArthur. Aparentemente, todos os casos tinham semelhanças muito grandes com os casos de Bruce e também todos eles haviam acontecido ali na área da vila. Eles chegaram a revisar todos esses casos que haviam acontecido entre 1975 a 1997 e entre 1975 e 1978 tiveram assassinatos bem brutais que aconteceram naquela área e nessa época Bruce teria cerca de 23 a 26 anos de idade e ele trabalhava muito perto daquela região. Além disso, todas as vítimas eram homens gays que haviam sido encontrados em suas próprias casas amarrados na cama e eles haviam sido esfancados ou espancados até a morte de uma forma extremamente brutal e, de acordo com policiais, de uma forma exagerada. Mas em outubro, o detetive de homicídio David Dinkinson chegou a dizer que não tinha ainda encontrado nenhuma evidência que realmente ligasse Bruce a esses casos. A esse ponto, Bruce McArthur estava detido no Toronto South Detention Center e em outubro ele foi condenado a ser julgado por oito acusações de assassinato em primeiro grau. No dia 29 de janeiro de 2019 ele se declarou culpado de todas as acusações e por conta disso ele não teve um julgamento. O que infelizmente faz com que a gente fique sem algumas informações como, por exemplo, como que diabos ele matou oito homens em seu apartamento pelo menos oito homens sendo que ninguém ouviu nada ninguém viu nada aparentemente ele esperou os corpos chegarem ao estado de decomposição a ponto de que sobrassem apenas os ossos mas mesmo assim cadáver em decomposição fede e fede muito chega lá um ponto em que as pessoas falam que você realmente sente o cheiro da morte então como que ele conseguiu fazer tudo isso sem que ninguém percebesse é um grande mistério fica aí o questionamento e no dia oito de fevereiro de 2019 o que é insano porque faz pouquíssimo tempo finalmente Bruce McArthur foi condenado à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional por 25 anos mas infelizmente isso não tira a dor das pessoas que perderam um parente um amigo um irmão um pai eles continuam sofrendo até hoje então é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso vocês também tenham uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeanotestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio um depois da meia-noite dito isso enviem histórias porque em janeiro quando eu voltar para a programação normal teremos um episódio do depois da meia-noite talvez até dois vai depender das histórias que vocês me mandarem e a quantidade que vocês me mandarem estou aguardando por favor enviem mas antes de finalizar esse vídeo eu preciso dar um feliz ano novo para vocês essa vai ser a última vez que vocês vão me ver aqui no youtube até dia 18 de janeiro mas se você me segue lá no instagram provavelmente vocês vão me ver antes disso e quem sabe a gente faça umas lives para conversar eu fiz um esses dias e vocês gostaram então vamos ver como é que vai ser mas enfim desejo a todo mundo um feliz ano novo e espero que 2023 seja um ano incrível para todo mundo então é isso até ano que vem tchau tchau e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto